Pedro, você está dirigindo, filho? Está dirigindo a lancha? Vira o volante Agora vira o volante, filho Aqui isso Vira Que legal Agora vai reto, vai reto, senão a gente vai para a terra Deixa o Yuri depois, cara Tem que ir reto Dirige, filho O Yuri é o outro Ah, que legal Vem cá, Yuri, está dirigindo Vem cá Vem cá